Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha simples e básica porque eu quero falar de um produtinho que eu estou usando nas minhas misturinhas, nas minhas receitas caseiras e tá sendo uma maravilha. Também, além de eu usar esse produto nas receitas caseiras que eu faço eu também estou usando ele misturado com hidratação e o resultado também é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre o sumo da babosa da Soft Hair, sumo natural de babosa da Soft Hair. Eu gosto muito dessas manteiguinhas da Soft Hair, estou trazendo algumas resenhas para vocês delas, tá? Eu vou ver se eu consigo comprar todas as manteigas, porque eu estou comprando cada mês, eu compro duas então eu vou dizer se eu consigo comprar todas as manteigas porque eu estou apaixonada por essas manteigas. Esse aqui é o sumo natural de babosa, ele contém 220 ml, tá? Se eu não me engano, eu paguei, eu acho que foi 14 reais, eu fui 15 reais nesse sumo da babosa. Gente, pra quem não encontra babosa facilmente, né? E sabe, né? Aqui em Salvador, tá uma loucura em relação à babosa. Eles diziam uma coisa pra vocês, eu trouxe a minha muda de babosa lá do interior de Amargosa. Eu fiz o vlog e mostrei a vocês que eu estava roubando a muda de babosa da Raquel, né? E trouxe pra Salvador. Gente, meu namorado comprou uma folha da babosa aqui em Salvador por 5 reais. 5 reais porque ele chorou, porque o cara tá vendendo por 10, tá? Então 5 reais numa folha da babosa. Eu fiquei besta porque a última vez que eu comprei babosa, eu paguei 50 centavos em uma folha. Então fica meio complicado. O gato tá querendo derrubar a casa. Pera! Já resolvi o papel do gato. Gente, quem me acompanha nos stories do Facebook e do Instagram sabe que tem uma gata agora aqui, né? É a gata da filha do meu namorado. Então quando ela vem pra cá, ela começa a abusar o líquido. Então começa a correria dentro de casa. E o meu medo é ele ir pra cá, derrubar essa dor de lâmpada. Eu vou... Tá? Voltando no assunto. Tá? Então, de tanto eu comprei por 5 reais uma folha de babosa. Então fica um pouco difícil assim. Você quer babosa, a pessoa tá vendendo por 10 reais uma folhinha. Certo? E a muda? Gente, a moça querendo me vender por 50 reais uma muda de babosa. Eu fui no interior e roubei a minha. Mas se vocês não tem como fazer isso, roubar do vizinho, roubar da cunhada, roubar da colega, compra esse sumo de babosa da Soft Hair, que é maravilhoso, tá? A Soft Hair, ela traz sempre produtos naturais pra vocês. Por isso que eu sou apaixonada pelas manteigas dela, tá? Até o óleo de coco deles, porque não tá aqui, essa tá na cara de minha mãe. O óleo de coco deles é realmente óleo de coco, tá? Não é à toa que ele fica no estado sólido. Ele é realmente óleo de coco. Eu vou trazer, fazer resenha pra vocês dele. Vocês encontram esse produto aqui da Soft Hair, o sumo da babosa, em qualquer loja de cosméticos. Vocês encontram esse produto. Então, pra vocês que gostam de fazer misturinhas e gostam de usar a babosa, né? Ou até mesmo fazer uma incremental, sua hidratação, seu clima de hidratação. Essa aqui é o pedido. Ela é... Deixa eu tentar abrir aqui, porque eu apertei, não sei porquê. Minha... Deixa eu tentar abrir pra vocês. Ela é uma mistura, realmente, ela é quase igual ao zéuzinho da babosa, pra vocês verem, ó. Tô vendo? E, gente, super cheirosa. O cheiro é maravilhoso. E quando a gente faz as nossas misturinhas, ó, só pra vocês verem. Quando a gente faz as nossas misturinhas, o cabelo agradece. Eu usei ela junto com um óleo, junto com a hidratação que eu tenho aqui de babosa. Já usei ela na minha misturinha aqui. Foi a resenha mais recente que vocês viram aí do leite de coco com a maisena, certo? Já usei ela com a manteiga de abacate e aveia. Já usei ela até sozinha nos fios. Também gostei bastante do resultado. E fica uma dica bem legal aí pra vocês. Eu amei essa ideia da Soft Hair, do sumo natural de babosa. Porque, sabe, né? A gente agora estamos as loucas da babosa. Tudo agora é com babosa, né? E, claro, que o cabelo agradece. Meu cabelo tá assim, bonitinho. Porque eu fiz a hidratação caseira essa semana do leite de coco, maisena e o sumo da babosa. Então, o resultado tá assim. Esse cabelo bem brilhoso, bem soltinho, né? E eu tô amando os meus bebê hoje. Certo, meus amores? Bom, a babosa ou a loivera é rica em fonte de hidratação para os fios, por possuir muita água, minerais, além de se liar na produção de colágeno, tomando o fio mais forte, saudável e menos quebradiço. Modo de usar cabelos oleosos, fracos, opacos e quebradiços. O sumo da babosa pode ser usado na hidratação, adicionado nas máscaras e manteigas, tá? Misturinhas com a máscara. Após lavar seu cabelo com shampoo, adicione a quantidade desejada do sumo da babosa. Deixe agir por 10 minutos, enxago e finalize como de costume. Gente, maravilhoso! Popa para misturinha de hidratação intensa para os cabelos. Soft Hair. Vegano! Vegano! Eu tava reparando uma coisa, que a maioria dos produtos que eu tô usando ultimamente, tá? É para... Liberados. Ou é vegano, ou é liberados, tá? E... Meu cabelo sempre aceitou os vagabundos cheios de petrolates, de ciclone, de isso, daquelo. Mas ultimamente eu fui olhar minhas máscaras agora, porque eu tô aqui em processo de arrumação das coisas. E eu fui olhar minhas máscaras agora, a maioria das minhas máscaras são liberadas, né? E o cabelo cada dia mais tá ficando saudável e bonito, lindo, maravilhoso. Não é porque eu agora entrei na modos liberados, porque eu compro os produtos... A única coisa que eu me preocupo é se ele contém queratina ou ceramidas. Porque eu evito bastante de usar produtos que tenham queratina, eu uso só uma vez no mês, porque não necessidade de usar toda semana. Produtos que contém ceramidas, eu não me domei, já testei todos, o cabelo não se dá bem, então eu evito. Não ligo muito se é liberado, se é vegano ou se não é. Então eu compro a máscara e só depois que eu vou fazer a resenha, que eu vejo se ele é vegano, se ele é liberado ou não. Mas eu uso qualquer tipo de produto no meu cabelo, tá, meu amor? Comigo não tem essa de que agora vocês estão na pegada de... É liberado pra quem usa ENE? Não. Esse aqui é liberado, tá, gente? Quem usa ENE pode usar tranquilamente. Que vai dar super certo. Super recomendo pra vocês, sumo da babosa da Soft Hair, tá bom, meus amores? Essa aqui foi a resenha, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like aí, ative o sininho. Se você já usou esse sumo da babosa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Então, como eu falei, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. E os produtos da Soft Hair são ótimos. Eu tô amando usar os produtos deles, tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.